Este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem e neste último bloco do nosso programa nós vamos assistir um documentário feito por um ciclista, um ativista da nossa cidade em relação à mobilidade urbana, o consultor legislativo Uirá Lourenço, que é biólogo e jornalista, ele registrou num documentário uma série de aspectos sobre a nossa questão da nossa mobilidade aqui na nossa cidade. Vocês vão assistir agora e é muito interessante. Fiquem aí e assistam com prazer. O ritmo veloz impera nas cidades. Ocupados com trabalho, estudo e outras atividades da vida moderna, muitas pessoas recorrem ao carro. Em sociedades altamente motorizadas, parece normal ir de carro à padaria da esquina ou a uma academia fazer ginástica em bicicletas e esteiras estáticas. e a a uma academia fazer ginástica. A equipe da espalda é droga da espalda, toda a cultura e apresenta certamente limpa. Não tem paciência num trânsito, assim, de carro, aquela coisa necessária, mas eu Minha cidade é a cidade interior, onde eu estou ficando com o trânsito muito lotado. Recursos públicos são drenados para obras voltadas aos automóveis. E mais recursos vão para a indústria automotiva, que anuncia alegremente os modelos disponíveis. A alegria para alguns, tristeza para muitos. O caos continua. E as mortes no trânsito também continuam. Música Muitas vezes pode não parecer. A cidade é para pessoas, não para motores. Música Música Diante do caos, que tal um meio mais prático de locomoção? Simplicidade, prazer e agilidade. Música Não tem assim coisa igual, né? Você andar de bicicleta. Música Eu tinha vontade de usar a bicicleta para ir para trabalho, mas eu tinha o problema de... Não poder entrar com a bicicleta dentro do prédio onde eu trabalho. Música O pessoal alegra ter espaço, um beijo e tal. Mas foi bom, eu dou a volta neles, né? Eu comprei, quando eu comprei a bicicleta, eu peguei um armário. Estava cheio de pasta que a gente não usava. Arrumei outro lugar para as pastas. Metade do armário é a garagem da minha bicicleta. Música Esporte lazer. E, principalmente, uma forma de transporte eficiente. Música De bicicleta se vê a cidade de forma diferente. A paisagem é apreciada. Música A comparação com automóvel é até injusta. Música Um veículo para uso pessoal e para levar a família. Música Aqui em Brasília, acabei comprando carro mais. Mesmo assim, procuro usar bicicleta o máximo possível para ir para o trabalho. Música Um meio de transporte para qualquer idade, gênero e porte físico. Música Tão versátil que pode levar carga e passageiros. Música Música Resolvi vir de bicicleta porque é perto da minha casa e acho que não faz sentido usar o carro para vir de tão perto. Música É difícil para estacionar também. Música 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 Estou agora num projeto que chama Pedala Marcelinho Conhecendo as Capitais. Eu já conheço 18 capitais brasileiras. Fora aqui no Distrito Federal. Música Você está ali no meio de carro, você nunca tem oportunidade. Não tem oportunidade. Anda de vai de carro, de avião no mar, se conhecendo o cara da barraca ali da praia. Uma coisa assim. Agora de bicicleta você está no meio mesmo. É muito interessante. Música Você chega bem rápido. Não tem problema nenhum com o tempo. Faz bem para a saúde. Não polui o meio ambiente, claro. Faz bem assim. Eu me sinto muito melhor quando eu ando de bicicleta, quando eu vou trabalhar de bicicleta. Às vezes eu passo alguns dias indo de carro e começo a me sentir mal. O trânsito e esse estresse e tudo. E quando eu vou de bicicleta a primeira vez eu fico pensando, nossa, por que eu fiquei tanto tempo sem ir de bicicleta, né? Música 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 Música